Música Bom pessoal daqui que eu falo é o português pessoal é o seguinte Eu hoje estou aqui no trovo né pessoal e o que eu vou estar a fazer neste vídeo daqui Sim como vocês devem estar a ver pelo título eu vou fazer um vídeo tutorial de como minerar muito fácil sem gastar nenhuma bomba Ok pessoal a primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês eu quero fazer este tutorial aqui bem rápido pessoal Porque eu estou acima da hora então amanhã vai ser um vídeo só mais um aviso né pessoal Amanhã vai ser um vídeo um pouquinho mais detalhado de como aonde encontrar os melhores minérios aonde minerar o sítio certo E essas coisas todas ok aonde qual é os minérios que vocês podem encontrar em tales mundos Então pessoal amanhã vai ser um vídeo um pouquinho mais detalhado sobre isso ok pessoal Mas hoje eu vou mostrar aonde vocês podem minerar qual é o melhor mundo aonde vocês podem minerar bombas ok Tipo minérios que é para fazer as bombas ok pessoal E vocês também podem ganhar também algum dinheiro também com isso que eu já vou mostrar o que é ok pessoal A primeira coisa que vocês tem que fazer pessoal é comprar uma montaria que custa exatamente 60 mil fluxo E o que é que acontece mano Ah mas Ricardo 60 mil fluxo é muito para mim Eu sei pessoal eu também de início também foi um pouquinho também difícil né mano Mas se vocês realmente estiverem focado no jogo é muito fácil eu conseguir 60 mil fluxo ok pessoal Então eu vou carregar aqui a tecla U ok Vocês só podem liberar aqui o mercado quando vocês tiverem rank nível 20 de maestria certo Pessoal eu vou pedir uma coisa entrem no link aí em baixo caso vocês quiserem jogar pessoal Vai ter um códigozinho aí para vocês pessoal Entrem aí que é para os desenvolvedores do jogo saberem que eu estou a chamar bastante gente aqui para dentro do jogo né mano E que é para eu tentar fechar uma parceria aqui com o jogo né mano Que é depois também para poder fazer futuros sorteios né pessoal Eu tenho já muitas montarias já guardadas ok Eu já tenho muitas montarias guardadas E eu vou fazer um packzinho pessoal Vou fazer tipo sei lá 3 sorteios E esse 3 sorteios vai ter um pack né De algumas montarias sei lá O primeiro pack vai ser de 4 ou 3 montarias A escolha do vencedor né O segundo colocado vai depois escolher 2 montarias E o terceiro colocado vai escolher 1 montaria Um exemplo assim que eu vou fazer né pessoal Então é isso aí que eu quero fazer certo Então o que é que eu vou estar aqui a fazer Eu aqui no mercado pessoal eu vou procurar aqui a turtle tank Assim ó turtle tank Ó turtle tank está exatamente por 63 mil fluxo mano Mas vocês conseguem encontrar ela por 60, 50 mil Foi o que eu paguei na altura na minha Mais ou menos esse preço daí certo Então aqui a turtle tank pessoal É uma tartaruga muito parecida do que esta daqui certo Eu tenho até ela mano Até vou equipar aqui que é para vocês verem Ó turtle tank Ó ela é uma... Ela até é rara pessoal Ela é muito boa porquê Porque vocês conseguem disparar infinitamente com ela ó Estão a ver pessoal Isto aqui é uma maneira que vocês podem fazer né mano Para vocês não estarem a gastar nada Quando eu digo nada é mesmo nada de bombas ok pessoal Vocês só vão só poupar muitos minérios ok mano Então eu vou desequipá-la daqui porquê pessoal Porque eu já tenho uma outra Que vocês também podem... Esta daqui vocês tem que adquirir com dinheiro real né pessoal Como é que vocês podem adquirir esta daqui... Espera aí... Esta daqui pessoal Esta daqui é adquirida no mercado certo Vocês carregam a tecla N e está aqui o mercado certo pessoal E vai estar aqui um pacotezinho E vai estar esta tartaruga lá Vocês só cliquem e comprem Eu comprei na altura que estava com desconto Então como eu estava com uma grande dentestinha Eu comprei para mim certo Então a primeira coisa que eu vou fazer É vir aqui no Trovian Que é o portal né mano Eu vou aqui neste Dragonfire Peak certo E vou entrar para lá Isto aqui é o melhor local Onde vocês podem farmar ok pessoal Farmar muitas coisas né Tipo Sam Stone Eu acho que é assim o nome né Sam Stone Orr E também um outro que é o... Esqueci agora o nome mano Meu eu tinha todos os nomes na ponta da língua Só que já me esqueci Ok Aqui vocês podem farmar Sam Stone Mas vocês tem que ir para um sítio específico né pessoal Esse sítio é mais nada meu É tipo... É que fica bem... Vem aqui por baixo né Agora tem que agreguei mano Fica aqui por baixo de umas coisinhas Deixa eu ver se... Ó está aqui ó É muito fácil de encontrar Aqui já encontrei já um É tipo... Fica por baixo do... Aqui das construções né mano Vocês encontram tipo aqui Umas pequenas grutas né mano Eu vou chamar de grutas né Cavos ou como vocês quiserem chamar E aqui pessoal Vocês encontram muito Vejam muito minério Este minério daqui O Sam Stone pessoal Serve para fazer várias coisas né Uma das coisas é fazer a big bomb E a bomba normal né mano A big bomb é bom para vocês tipo Sei lá Vocês usem ela Ela faz um buraco muito grande né mano Mas eu não estou a fazer nada disso Então eu como agora tenho aqui o meu bichinho É muito mais fácil eu farmar E tenho sempre lucro Ah mas Ricardo Oh mano Vale a pena tu craftar sei lá mil bombas E andares aí a minerar E tu tens lucro com isso Não Errado pessoal Por quê? Porque o lucro mesmo na verdade Simplesmente vocês tipo vão poder É Fazer um buraco maior com a bomba né mano Ok Isso é verdade Se vocês forem a ver mano Vocês vão gastar dinheiro com isso E tipo quando vocês Sei lá mano Eu fiz um pequeno teste Eu formei 30 minutos Eu gravei um vídeo de 30 minutos Com Exatamente com Mil bombas Eu acho que eu tinha né mano Eu acho que tinha 2 mil bombas Eu fiquei acho que com mil e pouca Se não me engano mano Sei que eu formei muito 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 Tenho lá o vídeo que eu gravei E ainda tenho que ir ver Eu sei que eu formei mesmo Bastante 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 E o que é que acontece Eu formei 2k E depois ainda fiz mais bombas Ok pessoal Formei 2k destes minérios daqui Que é o Sam Stone E Fiz mais bombas né mano E eu vi que realmente Eu não estava a ter Muito lucro E o que é que acontece Eu formei ao mesmo tempo Com a minha Turtle né pessoal E eu vi que eu tinha tipo Muito mais lucro Estão me a compreender mano Então eu acho que vale muito Mais a pena Vocês tipo Estarem com esta Tartaruga daqui A minerar mano Porque mano Vocês tipo Vão poupar um pouquinho de tempo E vão também poupar um pouquinho Também de De minérios né mano Porque o minério Serspa muita coisa Por exemplo Este daqui que eu agora estou a pegar Que é exatamente O Como é que é mesmo o nome dele mano É o Mano é o Primordial Primordial Flame Isso mesmo É isso mesmo É Primordial Flame Vocês podem adquirir ele Ele também serve para fazer bombas Só que ele é um minério pessoal Vocês encontrem ele ó Em poucas quantidades né mano Então Vamos supor Se vocês quiserem fazer um item Que é preciso bastante Desses minérios daí Vocês não vão ter Por que Porque ele é um minério ó Vocês estão vendo Que vocês encontrem De muita pouca quantidade E aqui é o melhor sítio Donde vocês tem para farmar ele É neste lugar daqui Ok pessoal É mano É nos picos de fogo Se eu não me engano Eu acho que vocês precisam Exatamente 900 de Power Rank Só que vocês também podem Formar também As Golden Souls Também vocês Se tiverem sorte né Se vocês tiverem sorte Vocês também podem encontrar Elas daqui E as Golden Souls mano É uma coisa muito boa Por que pessoal Porque vocês podem vender elas No mercado Por um preço Muito bom Se eu carregar aqui a tecla U pessoal E se eu procurar aqui A Golden Soul Assim ó Golden Soul pessoal Vocês podem ver Cada uma está a custar 800 né mano E se eu carregar aqui A tecla B Onde é que está A tecla B Vocês estão a ver Eu tenho aqui 4 bombas Mas no meu baú privado Eu tenho lá mais mil e poucas Que é tudo para vender Golden Soul pessoal Eu tenho exatamente 100 Golden Soul E a Golden Soul aqui serve Para muitas 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 Coisas Ok pessoal Então é O próximo vídeo que vai sair Eu vou ensinar Donde é que se apanha O Sinabar O Forte Forte Or O Infineo Or E esse Radiante Os Meteor Eu vou ensinar Tipo Vou fazer um vídeo Mais focado nisso aí Talvez saia amanhã Esse vídeo daí pessoal Porque esse vídeo Como é um pouquinho Mais complicado de reproduzir Né mano Então eu espero Que vocês vão gostar Daquele vídeo Né mano Então Ah mas Ricardo Eu não tenho 900 Power Rank Tá muito difícil Do paro Isso assim Mano falem comigo Ou entrem aqui No Twitch TV Pessoal Que eu estou Nesse exatamente Estou em Livestream Na Twitch TV Então eu estou gravando Este vídeo Tem até pessoas Aqui na Live TV Então pessoal Caso vocês quiserem Estar lá na Twitch TV Vai estar tudo aí Na descrição Certo Vocês entrem lá Que eu vou ainda estar em Live Ok E vou dar uma pequena ajuda Ah meu Ricardo Como é que tu vais me ajudar Meu muito simples Mano Eu vou te arranjar Alguns índices Que eu consigo No meu No meus planetas Né No meus mundos Mais avançados Né Eu estou a farmar Esse exato momento No mundo Onde tu precisa 5 mil de Power Rank Então é pessoal Lá consigo índices Também muito melhor E é isso daí Né mano Então caso vocês Quiserem uma ajudinha Daí É só falarem comigo Que eu vos ajudo Ok Ou vocês têm Outro também Mundo Para vocês farmarem Mano Por que é que eu digo Planeta Meu Deus Que eu sou muito burro Ok mano Vocês compreenderem Aquilo que eu quis dizer Né mano Então eu não quero Enganar ninguém Eu estou a tentar Ser o Tipo O mais específico Possível O mais red possível Então Um outro mundo Também para vocês Farmarem também Muita Golden Soul Pessoal É aqui pessoal É na Kandorian Vocês precisam exatamente Power Rank 400 Eu acho que É que é um mundo Onde vocês conseguem Encontrar até Bastantes Golden Soul Pelo menos é um mundo Onde é que eu Estava a farmar Antes De inicio Pessoal Era aqui que eu farmava Até as minhas próprias mineiras Eu farmava aqui Por que Porque aqui eu encontrava Muita Golden Soul E vendia no mercado E eu fazia uma coisa Que é muito errada Não vende de inicio As Golden Soul Porque vocês vão precisar Muito E tem um carrapita Lá fora E provavelmente Vai aparecer no vídeo Por que Porque o meu microfone Pega tudo E mais alguma coisa Olha aqui Golden Soul Bem aqui à vista Vocês também Podem apanhar Também Qual é mesmo O nome dele Qual é mesmo Este nome Deste mineiro Daqui Que eu já me esqueci Que é O 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 Vocês estão a ver Aqui Por que Que está a usar Essa porcaria Eu não quero Sai daqui Minhoca Vocês estão a ver Que eu tenho Encontrar bastante As Golden Soul Aqui E esses mineiros Aqui da Zula Então Tipo É também Um mundo Bem fácil Para vocês Também Farmarem As Golden Soul Aqui De início Se vocês quiserem Farmar bastante Dinheiro Vendem as Golden Soul Mas agora Tipo Se vocês tiverem Muito Mesmo Muito pouco Dinheiro Para comprar Montaria Eu aconselho Vocês Minerarem Neste jeito Aqui como eu estou Minerar Que é o modo De construção E o modo De mineração Que vocês Podem usar E andarem Por aí E farmar Mesmo assim Eu sei que de início Vai ser um pouco Complicado Farmar Neste jeito Aqui Mas é o melhor Jeito Que vocês Têm Não há Como Tipo Sei lá Não há Outro jeito Então é E o melhor Dia também Para farmar Se eu carregar Aqui a tecla F1 É este dia Daqui Que é Terça-feira Terça-feira Por que? Porque é o Gatorade Day E o Gatorade Day É o melhor Dia para vocês Farmarem Minérios Também pescar E essas coisas Todas Né mano Meu Deus Eu odeio Quando tem um Bicho chato Ó Eu chego aqui Tomo Minério É isso mesmo É o que eu estava A fazer De início Então tipo Eu estou a dar Todas as dicas De como Andar aqui A farmar Um pouquinho De dinheiro E como Farmar também Bastante Bastantes bombas E se eu for Também carregar A tecla U Pessoal Se eu quiser vender Sei lá Minhas bombas Eu vou aqui Bombe E olha só As bombas Está a custar Aqui Ter também Um preço Bem razoável Bem bom Até mano Ó Vamos supor Mil bombas É aquilo que eu tenho Né pessoal Eu vou aqui Avançar um pouquinho Mais Já está ali 500 800 Mil bombas Olha Já tem aqui 1k de bombas Está a custar 19 mil Mano Vai Está a custar 20 mil Mais ou menos 19 mil É Então se eu for aqui Pessoal Eu consigo craftar Várias bombas Né Mas se eu for aqui No meu baú Privado Mano Olha aqui O que é que eu tenho Aqui Eu tenho 40 big bombas Né mano E também tenho Aqui 1006 bombas Meu Deus Quando eu estou Tentar gravar uma coisa E alguém é muito chato Mano Parece esses bichinhos Daqui Deste jogo Meu Deus Que coisa chata E de onde é que vocês Podem craftar também As bombas As bombas são craftadas No Adventure Que é o Adventure Crafting Bench Né mano Vocês gravitem aqui E vocês podem craftar Mas vocês estão a ver Né mano Que gasta exatamente Primordial Flame E gasta sempre Stone Or O Primordial Flame Mano É um minério Muito chato de farmar Ok porque vocês Encontrariam Em poucas Poucas quantidades Então Tipo O mais fácil De vocês Encontrarem É esse Sempestone Or Mano Deixe-me em paz Mano Deixe-me em paz Mano Coisa chata Não me deixe Nem gravar Nenhum segundo Então É pessoal Eu vou deixar o vídeo Estão por aqui E é isso daí Pessoal Já dei algumas Pequenas dicas Certo E vocês também Podem encontrar Também o Flux Pessoal Vazeiras Dungeons Né mano Que vocês conseguem Encontrar esses sentidos Daqui Né mano E vocês simplesmente Não collectam Vão aqui no Loot Collector Deem collect E é isso daí Né pessoal Então Eu espero ter ajudado vocês Pessoal Amanhã vai sair um vídeo De como Vocês encontram Todos os minérios Quais são os sítios Donde vocês podem Encontrar os minérios Quais são os mundos Onde é que eles Dão respawn E essas coisinhas todas Né mano Então amanhã vai ser Um vídeo muito Muito top E vai ser um vídeo Até bem difícil De eu reproduzir Então É pessoal Então Eu vou deixar este vídeo Daqui Entrem na Twitch TV Que eu estou online lá E é isso daí pessoal Fiquem bem Fiquem com Deus E tchau